Vou fazer o teste de disparo com a M4 Parabello E... é isso Acho que eu errei ou não, mas tudo bem, depois eu vejo aí É uma Egg Deixa eu ver Vamos ver o alcance dela agora Essa aqui é forte Essa aqui não é praia não Quer ir mais longe? Vai lá na sombra, eu vou acertar você Ele vai andar mais uns... Porra, deixa eu cá pular aqui Deixa eu ver, ele deve estar andando mais 20 metros Que dá um total de 60 Vamos lá, 60 metros 60 metros O vento tá atrapalhando pra cara Será que marcou? Levanta a cabeça aí Ih, ela ficou Bem fraque, mas ficou Então é isso aí A única que alcançou a casa dos 60... 65 metros Foi a... como é? M4A1 Parabellum Parabellum SRC É uma Egg que a galera antigamente não... Não levava fé E... Desacreditava E agora... Você pode ver aí Que... A bicha bateu certo Então é isso aí galera Deixa o like Tamo junto e misturado Valeu E aí A bicha bateu E aí E aí E aí